DJ Lucas na produção, só manda pancadão, é pesadão, é pesadão De naveira e meiota, tem várias delas na bota, o que importa é os amigo curtir Bico sujo se incomoda, nóis tá com várias gostosa pros invejosos, a resposta é sorrir Traz Jack, Red e o gelo, um brinde aos verdadeiros, que é do começo e vai tá até o fim Distante dos perrequeiros, a fé em Deus e primeiro que abençoe nossa vida de MC É só progresso pros irmãos e pra família, só melodia que gruda na sua mente Musicalmente tá tendo uma paz de mina, money mafu é o lema dos 4M Então vai! É só progresso pros irmãos e pra família, só melodia que gruda na sua mente Musicalmente tá tendo uma paz de mina, money mafu é o lema dos 4M De naveira e meiota, tem várias delas na bota, o que importa é os amigo curtir Bico sujo se incomoda, nóis tá com várias gostosas, pros invejosos, a resposta é sorrir Traz Jack, Red e o gelo, um brinde aos verdadeiros, que é do começo e vai tá até o fim Distante dos perrequeiros, a fé em Deus e primeiro que abençoe nossa vida de MC É só progresso pros irmãos e pra família, só melodia que gruda na sua mente Musicalmente tá tendo uma paz de mina, money mafu é o lema dos 4M É só progresso pros irmãos e pra família, só melodia que gruda na sua mente Musicalmente tá tendo uma paz de mina, money mafu é o lema dos 4M Pesado Musicalmente tá tendo uma paz de mina, money mafu... Não, você está dando uma paz, sem dúvida não